Eu quero que tudo caia, eu quero que vocês derrubem Essa equipe aí do lado, essa equipe aí da frente Não adianta, é pra quebrar tudo Vamos lá, vou derrubar tudo isso aqui Não adianta, não adianta, é pra quebrar tudo Vamos lá, vou derrubar tudo isso aqui Não adianta, é pra quebrar tudo Vamos lá, eu quero que tudo caia, eu quero que vocês derrubem Essa equipe aí do lado, essa equipe aí da frente Não adianta, é pra quebrar tudo Vamos lá, vou derrubar tudo isso aqui Não adianta, não adianta, é pra esculaçar Não adianta, não adianta, é pra esculaçar Não adianta, não adianta, é pra quebrar tudo Não adianta, não adianta, é pra quebrar tudo Eu quero que tudo caia, eu quero que vocês derrubem Essa equipe, essa equipe aí do lado, essa equipe aí da frente Não adianta, não adianta, é pra quebrar tudo Vamos lá, vou derrubar tudo isso aqui É pra esculaçar, é pra esculaçar Não adianta, não adianta, não adianta, é pra esculaçar Não adianta, é pra quebrar tudo Não adianta, não adianta, é pra quebrar tudo Eu quero que tudo caia, eu quero que vocês derrubem Essa equipe aí do lado, essa equipe aí da frente Não adianta, é pra quebrar tudo Vamos lá, vou derrubar tudo isso aqui É pra esculaçar Não adianta, não adianta, é pra esculaçar Não adianta, não adianta, é pra quebrar tudo Vamos lá, não adianta, é pra quebrar tudo Vamos lá